salve salve galera começando aqui mais um gts 2 agora o meu caminhão já está carregado já carreguei dessa já fiz uma entrega aqui já e agora já estou com outra aqui é rápido aqui é assim embora em danado vai ser 9 essa viagem vai ser a viagem noturna e sim deixa eu ligar o meu rádio acabar com a bateria essa música não agora sim ó que amigo costa e é um romântico e apaixonado botar a primeira aqui embora sim com você o meu inverno vira primavera me distraí virei para o lado errado é para o outro lado então eu meteu o mundo e nunca me vou nada você não cumpre nada oi oi não bateu não eu vou baixar um pouquinho o rádio está alto esse fogo deixa aí ó quando você fala não apaixonada assiste aí mãe bora vamos ligar de novo o rádio em abertura não 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 Agora nós saímos, vamos botar pressão Não estou entendendo nada agora, morreu Não, não vai aparecer Eita, é a primeira, senão o caminho não anda, né? Segunda, segunda aula Vamos ligar o nosso radinho Deixa o caminhão morrer Metei as caras, nem olhei para ver Estou sincero com a vida inteira Eita, assim quebra o caimbo Ai mamãe, vai morrer Morreu É, estou ruim Vamos Vamos lá Vamos lá Amigo, não estou com pressa Vai ficar aí atrás Agora vai embora Agora vai Agora vai Agora vai Pode Vai Também Vamos Agora vai Sabe a senha? Olha o Tônio Olha o Tônio Olha, já chegamos, aí sim, hein? Viagem rápida Olha o Tônio Olha, rapidão, hein? Aí sim Mais uma entrega concluída Aí, gente, mais uma entrega concluída Valeu Para quem assistiu até aqui, valeu e fui!